Ai, 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 lançaram o Pula Pula. E a nossa música, eu vou falar, é a do Vira Vira. Vamos ver, você vai ligando pra cá, vai pedindo a sua moda e nós vamos tocar, tá bom? Hum, olha o telefone, o telefone tá tocando, peraí, deixa eu ver. Alô? 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 Pode falar, quem tá falando? Aqui é do outro lado. Você é do outro lado, é? Tô. E agora quer virar, é? Tô querendo virar. E você quer ouvir o que, filho? Toca a música do Vira Vira. Tô a música do Vira Vira, é? Tá bom, daqui a pouco a gente toca, tá? Gente, vai ligando, vai ligando, porque aqui tá bombando. A nossa rádio dos 55 tá bombando, tá todo mundo querendo virar, vai virar, vai virando, vai virando, vai virar, 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 tá o telefone tocando de novo, peraí, deixa eu te entender. Alô? 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 Quem tá falando? Aqui é do outro lado. Ah, do outro lado de novo? É, eu tô querendo virar, o vira-vira? Se quiser virar, pode sim, viu? Tem problema não. Mas como é que eu faço pra virar o vira-vira? Ah, você vira. Só vira. Não pula não, vira. Vira pra cá, tá? Vira pro nosso lado. Tá bom. Toca aí o vira-vira, hein? Tá bom, seu bestado. Aguenta aí que nós vamos tocar o vira-vira, viu? Vai, gente, vai continuar ligando, porque aqui, ó, tá bombando 155, hein, gente. Vai, vai ligando, vai ligando. Olha o telefone de novo. Vamos entender, vamos ver quem é agora. Alô? Alô? Quem tá valendo? Aqui é do outro lado. Do outro lado de novo? É, do outro lado. É que tá todo mundo virando e eu quero virar também. Ah, você também quer virar, filho? Ô, meu Deus, tá todo mundo virando. É, tá todo mundo virando e eu quero virar também. Tá bom, então. Vira também, viu? Tá bom. Eu quero escutar o vira-vira, que o pula-pula não deu certo, não. Eu quero virar. Falou, seu bestado. Até mais. Bom, gente, já te pediu, vão tocar. O pula-pula virou. O pula-pula-pula vira-vira-vira-virou. É o sucesso do momento. 55! Ô, meu Deus no céu, o povo tá virando, tá pulando, tá virando, virando pro lado de cá. Vira, 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 vira pro lado de cá O povo tá virando, não consegue mais parar Vira, 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 vira pro lado de cá O povo tá virando, não consegue mais parar Vira, 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 vira pro lado de cá O motor vem chegando pra cidade melhorar Vira, 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 vira pro lado de cá 55, todo mundo vai votar Vira, 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 vira pro lado de cá 55, todo mundo vai votar Vira, 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 vira pro lado de cá Bateu o desespero e todo mundo vai virar Bateu o desespero e todo mundo vai virar Vira, 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 vira pro lado de cá Botouro tá chegando pra cidade melhorar Vira, 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 vira pro lado de cá Botouro tá chegando pra cidade melhorar Vira, 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 vira pro lado de cá O povo tá virando, não consegue mais parar Vira, 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 vira pro lado de cá Motor vem chegando pra cidade melhorar Vira, 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 vira pro lado de cá Cinquenta e cinco, todo mundo vai voltar Cinquenta e cinco, todo mundo vai voltar Cinquenta e cinco, todo mundo vai voltar Ô, meu Deus, o povo não tá pulando mais Tá virando, virando pro lado de cá Pro lado do cinquenta e cinco, gente Cuidado, calambada, cuidado Cinquenta e cinco, todo mundo vai voltar